... pelo PSB de Pernambuco, deputado Gonzaga Patriota. Sr. Presidente, dois pronunciamentos que eu peço a V. Exª que deu encaminhamento nos termos regimentais. Um trata da educação em Pernambuco, no ensino médio, onde dos dez mais aprovados no Enem, seis são de Pernambuco, inclusive municípios pequenos como Quixaba, Dormentes, Tacaratu. E o outro, Sr. Presidente, é um registro que eu faço aqui assustado. Eu vi uma resolução da NTT que acaba com a mobilidade em transporte alternativo, principalmente das capitais, o turismo. A gente tem que dar uma olhadazinha nisso. Tem limite. Ninguém tem ônibus de linha para fazer o que se faz de mobilidade do turismo. E eu tenho esse pronunciamento, quero que a V. Exª dê aí um registro e eu vou, na NTT, vou convidar os colegas aqui para ver se a gente muda essa resolução, que ela é muito prejudicial à mobilidade das pessoas e ao turismo do Brasil. Muito obrigado.